Então, me pediram para falar um pouco sobre o meu sonho, o que alimenta o meu sonho, o que me faz permanecer nesse sonho inicial, desde que eu entrei na vida religiosa consagrada. E daí eu fiquei pensando, o que significa sonho para mim? Sonho é um ideal, é um objetivo a ser atingido. E tem muito a ver com o que um pensador chamado Maslow, ele trabalha uma teoria bem interessante chamada a teoria da motivação. Então, o que é que me motiva, o que é que me move, o que é que me faz querer estar onde eu estou e permanecer? Então, eu preciso ter consciência de mim, em primeiro lugar, para descobrir qual é o meu sonho. E o meu sonho inicial na vida religiosa era ajudar as pessoas. Isso permanece até hoje. Então, eu fui descobrindo maneiras e formas de ajudar essas pessoas, né? Que faz parte também do nosso carisma, que é ser uma presença contemplativa e misericordiosa a todos. Com o passar dos anos, eu descobri que eu tinha uma vocação também profissional, que na minha concepção tem a ver também com a realização desse sonho. E o fato de me tornar psicóloga faz com que eu entenda qual é a minha missão de vida dentro da congregação também. Então, eu ia ajudar as pessoas nesse encontro com o seu interior, que muitas vezes está fragilizado, quebrado, fragmentado. Então, ajudar essas pessoas a irem para dentro e fazer esse encontro com elas mesmas e saírem de forma mais consciente faz parte dessa minha missão, desse sonho inicial. Então, eu me encontro muito nesse lugar. E o que me ajudou a descobrir esse sonho e a continuar alimentando é o nosso estilo de vida. A gente tem uma vida de oração, uma vida de retiro, uma vida de estudos, reflexões. Então, tudo isso tem me ajudado a me manter nesse foco, a não perder esse foco. E entender que a autorealização acontece quando a gente descobre que está no lugar certo também me ajuda a perceber que esse sonho faz parte realmente da minha missão de vida. Mesmo dentro de uma congregação religiosa. E às vezes a gente acha que isso é impossível. Mas, na verdade, isso é possível. Então, esse é um pouquinho da minha história sobre o que me faz permanecer na vida religiosa. O rosto de Deus é jovem também E o sonho mais lindo é Ele quem tem Deus não envelhece Deus não envelhece